Jogo digital. Compra os teus jogos mais baratos e usa o código RAPHELLION para obter 5% de desconto. Link e código na descrição. Olá pessoal, aqui é o RAPHELLION e hoje trago-vos Naruto 2 Podem Ultimate Ninja Storm 4 Predadores. Bem, portanto, já conto com o vosso super like e digam nos comentários se vocês querem uma série de Naruto. Cá está então o menu do Naruto. Está muito bacana. Eu gosto muito dos menus do Naruto. Está espetacular mesmo. Então, vamos fazer o modo de história. Estou muito tempo à espera. Vou fazer o modo de história. Original Story and Heart. Masashi Kishimoto. Eu podia ter traduzido isto para duas, mas... Mentei em inglês para eu começar também a treinar um pouco o inglês. Pronto. Nice. Ok. Isto aqui estava selado. Agora vamos tirar, não é? Ok. Aí está. Oh! O primeiro Okage contra Madara. Ok. Vamos tirar então o primeiro Okage? Supostamente. Desenvolvido por CyberConnect2. Produced por Bandai Nanko Entertainment. Eu gosto bem da Bandai. Bandai Nanko. Curto muito mesmo. Grandes ninjas, né? Ok. Ah! Tens ali os controles. E aí está. Não, este... Man! O primeiro Okage é muito forte, mano. Summoning de Jitsu. Acho que é o... Eu também esqueci do nome. Ah... Dove Caldas? What? Eu pensava fosse o... Aquele, aquele esqueleto. Ok. Vai, vai, bora! Ok, conseguimos. Calma. Nice. Ok. Dove Caldas Jitsu! Já foste! Já foste! Madeira! Caga nisso! Ai, não. Ok, bora lá. Bora. Calma! Ah! 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 Ah, shit! Ai, calma! Ok, uma! Down! 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 Toma, tareia! MÁ! Ai, não! Não! Ow! 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 Agora! Ow! Ow! Fuck! 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 Ai, ah! Susano! É o Susano! Ai, ah! Susano é muito forte de duas! Sai! 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 Isso! 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 Ok! Não! Susano é muito forte! Shit! Ai, ai! Não! 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 Vale! Vale! Ataque especial! Tumas! Hã? Ah, oh! Não! Não! Nepe! Ai, não! Tem que ver agora com as pedras! Bora! Vai! Ataque! Ataque! What the fuck? Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Shit! Bora! Toma! 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 Já foste! Já foste! Estava! Ah! Tá quase! Gente! Ai, ai, ai! Olha a gente! Ai, é, meu! Ui! Nice! Nice! B! B o Ki! B! 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 B o Ki! Ok! Ah, ainda tenho que aprender com os controles do... Xbox e com os controles da Playstation Ah, shit! bom oh MA ai não adoro eu adoro Naruto uuuuuu oh meu Deus ai ai não 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 foge 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 calma tenho que esquivar-me esquivei ok nice nice vai vai isso isso aaaaaaaaaaaaaaaaa nice 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 isso ok isso mesmo grande ataque vai 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 mata o gajo ai eu sou usando por dois ai não tem que ter cuidado b b b isso isso uuuu ok calma 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 pronto agora o novo cauda está ai agora consegui tempo nice nice eu consegui tempo man tentei começar a decorar os controles o b é o a bola b de bola faz sentido ok ok nice não curto pedem estas tipo eles pediam para nós clicarmos o botão para nós esquivarmos ou atacarmos ai velho não estou a ouvir isto o o nove caudas com suzano nunca vi sinceramente nunca vi ai mano estou-me a arrepiar bué pedidos ok tive uma nota b não é mau mano pedidos estou man Naruto está espetacular ai eu caga nisso isso 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 agora porra digam nos comentários quem gosta de Naruto para eu saber Naruto é aquele anime espetacular né Naruto é aquele anime espetacular eu sei eu sei isso isso ok agora ataque ataque especial ataque especial isso agora ah ah fuck ok consegui afastar consegui afastar nice mano isto aqui está-me a atrapalhar a visão toda oh isso nice 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 isso isso corre 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 isso 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 toma já vai ele vai ele vai ele vai ele vai a vida ele vai a vida agora apesar que ele ia morrer agora isso ainda falta bait de matar isso nice nice ok conseguimos tirar uma das espadas dele oh 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 já fostes oh oh não cala 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 vai conseguimos? oh conseguimos boa nice portanto nós conseguimos fazer com que ah o 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 todo o o o o o o o o Nice, 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 bora, bora, bora. B, B, B. Ok, bora, 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 bora. Isso, ok. Isso. Vai mais rápido. Ok, nice. B, 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 já tá. Não, isto está a ser muito empolgante, vocês não têm noção. Não, está muito bom, gente. Eita porra, a cara me desce. Não, Madara. Madara, é Madara, caga nisso. Madara, pensa duas vezes. Não, mano, isso é para muito para ser ridículo, mas estou-me a arrepiar, já. Caga nisso. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, não. Vai, 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 vai. Eu estou-me a cagar, eu to-me. Estava quase a cagar-me. Ok. Morreu? Aqui está a história Que falam que eles eram Dois rivais Os clãs eram dois rivais Depois passado o tempo começaram a ser amigos Mas passado o tempo Voltaram a ser inimigos B Aí, mano Ó, grande abertura B Aí está, nota final B Nice, mano Ó, espetacular Ok Eu vou usar o Naruto, como é óbvio Que era o Naruto Eu gosto muito do Naruto pela personalidade dele Agora vamos ver a verdade identidade Kakashi, vi este episódio Kakashi ficou de boca aberta Eu também Todos os espectadores ficaram de boca aberta De ver este episódio Ai, não BAKARO Aí está, somos agora o Naruto Ah, tá Um, vai Um, um Um, ataque especial Ah, uesh Ai, velho Caga Um, um, um 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 Olha-me esta loucura Podidos Tá, 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 tá Um, um, um Um, um Um, um Em todas as batalhas Vamos fazer um finish skin Digamos, uma cena final Para quem não sabe O Toby, o Obito Foi ele que deu A outra parte do olho Ou seja, o outro Sharingan Me apia, me apia Mostra quem é É o Obito 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 E aí está Final Aqui desta cena Deste episódio Do Naruto Deste Aí está, pronto S Um, um bocadinho franquinho Acho o S Não sei Ah, pronto E bem para todos Se tenham gostado Se quiserem que Continuemos Esta série Este episódio De agora Do Obito Digam-nos nos comentários E arrebentem os likes Não custa nada Desde já Muito obrigado Quem arrebentar os likes De certa forma Ajuda imenso Para partilharem o vídeo Ok Desde já Muito obrigado a todos E já sabem Se quiser comprar O Naruto Ultimate Ninja Storm Qual está aí na descrição O jogo digital Sardar em código Rafael Lion Tem 5% desconto Tanto É para aproveitar Então se vocês gostaram Cliquem no gostei E dicionem aos favoritos Que isso ajuda muito mesmo E sigam-nos nos redes sociais São todos onde Na descrição Para não perder nenhuma A atualização Também para ficar aqui A par de tudo E inscrevam-se Para participar A nossa família Dos pedidos Que é um espetácle Então é Muito obrigado Pelo assistir Fica bem aí Até à próxima Ok 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 Ok